O anjo Gabriel, o mensageiro do Todo-Poderoso, está nessa revelação para te entregar uma mensagem direta do coração de Deus. Sair dessa revelação agora seria a pior das tuas decisões nos últimos dias, porque a palavra do Senhor diz que aquele que vira as costas para a profecia está virando as costas para o próprio Deus. O anjo Gabriel, o mensageiro, aquele que representa o Todo-Poderoso, tem uma mensagem para te entregar. Eu chego a ficar arrepiado com o tamanho da unção. Hoje é terça-feira, uma data profética, dia 7. Oh, glória! Dia 7 de abril, 7 de maio de 2024. O número 7 é um número profético. O número 7 é o número divino. O número 7 é o número da perfeição. Então escuta em nome de Jesus, porque tem uma coisa que vai começar a acontecer com você nos próximos dias e o anjo do Senhor já veio te avisar. Já coloca teu nome nos comentários aqui para você ouvir, receber e tomar posse daquilo que é teu. Clica no coração para fortalecer esteirinho, presentinho para me impulsionar e me ajudar. Porque o Senhor manda eu te dizer agora que há um novo tempo, um novo ciclo, um tempo de exaltação chegando para a tua vida. Há pessoas que querem ver o teu mal. Há pessoas que querem ver o teu tropeço e a tua queda. Mas o Senhor manda eu te dizer que Ele está contigo. Ele está ao teu lado. Ele é o teu amigo, o teu protetor, o teu... Tem gente que não vai entender nada quando vê Deus te honrando. Tem gente que vai ficar sem compreender, pois o Senhor vai adiante de ti. Vai quebrando as muralhas, quebrando os grilhões, tirando o tropeço. O Senhor alegrará o teu coração. E a manifestação divina, a manifestação do Senhor estará contigo. O Senhor manda eu te dizer que os teus passos serão confirmados com promessa. Os teus passos serão confirmados com sinais do céu. E todo espírito maligno que quis tentar te segurar, que quis tentar te inibir, que quis tentar fazer você tropeçar, está sendo retirado da tua vida em o nome de Jesus Cristo. O Senhor está avançando com você, segurando nas tuas mãos e te dizendo, prossiga, filho, pois eu sou teu Senhor, aquele que te ajuda. Então se prepare, pois há um novo tempo, um novo ciclo, uma nova etapa divina chegando para te abençoar. Declare, eu tomo posse. Tchau, tchau. Tchau.